Acorda, Traki! Hoje é o grande dia da pintura do céu! Tenho grandes planos para colorirmos o céu hoje! Sim! Floresca, cadê meus foguetes? Você que deveria saber! Não eu! Mas eu deixei com você meus foguetes, Floresca! Tenho certeza que tem tudo aqui, não pode faltar nada, tá bom? Traki, tá tudo bem? Tá precisando de um cafezinho? Nuvens tomou café, né? E aí, Traki! Estamos doidinhos para ver o céu colorido hoje! É sempre um evento incrível! Pois é! As explosões de vocês são magníficas! São como uma obra de arte! Nossa, você tá com uma cara péssima, hein? Tá de ressaca? Nem eu! Enfim, estaremos doidos para ver suas explosões mais tarde! Falou! Bubu, cadê você? Era pra você alisar meu cabelo na consulta ao meio-dia e você até agora não chegou! Ah, e aí, Traki, você viu... Traki? Traki? Tá tudo bem com você? Você tá meio suado? Uuuh! Me atrasou e foi mal! O Uber bateu a nave dele! Tenho que parar de passar shampoo nesse seu cabelo! E como é que meu cabelo vai ficar cheiroso, hein? Me explica! Tem várias outras maneiras! Inclusive, por que você trouxe o Traki pra consulta? Ele parece meio tenso com hoje! E eu entendo! Daqui a pouco ele vai ter que fazer um evento grandioso! Não deixe o medo de consumir! Vai ser um dia normal igual a todos! Vem cá, meu! Eu respondo uma dúvida! Você pinteia esse cabelo quantas vezes por semana? Que coisa feia é essa na sua testa! Que foi, Bubu? De uma espinha gigante na cabeça dele! Eu nunca vi espinhas de nuvem! Que doideira! Deve ser a adolescência! Pelo amor! O Traki é adulto! Como saber disso? Ele é uma nuvem! Como você sabe a idade de uma nuvem? Pra mim, nuvens bebês são águas... Viu? Deixa as estrelas! Viva as estrelas! Está na hora da grande pintura do céu! O mundo monstro inteiro está antenado nas estrelas! Vai ser magical! Não é mesmo, Traki? Hum... Interessante! É uma ótima estratégia pra deixar isso mais lido! Está tudo bem com você! Você não vai pra guerra! Você só vai pintar o céu! Cara, esses monômagos da pintura do céu estão ficando melhores ainda! Beleza, Traki! Espero que esteja preparado! Vai ser um voo bem rápido! Com certeza, vai amplificar sua explosão! Caraca, isso foi incrível! De onde saíram tantas estrelas? Vamos esperar o Traki pra explicar... Ele não está voltando... Tem uma estrela vindo! Ferrou! Corram! É... ele? Oh, não! Jogamos ele nas estrelas e fizemos ele virar uma nuvem cinza! Ele vai trovejar na gente! Cuidado! Calma aí, bobo! Também não é pra tanto! Acho que ele, de alguma forma, se conectou às estrelas! Se isso for um sinal ruim, a culpa não foi minha! Agora, se isso é um sinal bom... Ah, meu amigo! Fui eu mesmo que fiz isso! Oh, isso foi demais! Isso é incrível! Ele tem um arco-eiris tão majestoso! É, galera! Foi culpa minha, sim! Cara, demais! O único problema é que você ainda tem essa espinha gigante na testa! O único problema é que você ainda tem essa espinha gigante! Aqui está! Eu sou parceiro do Van Gogh e ele me deu uma cópia da arte dele! Valeu, Diadema! Eu queria muito isso! O voo estrelado! Você tá chorando, cara! Os tracks voltam todo ano! Eu sei! Mas mesmo assim dói ver eles partirem! Nossas cores nunca vão embora, cara! Eu sei! E aí O que é o que é agora?